Música Momento do Ângelus, apoio, loja, catedral, artigos religiosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Amém. A voz católica da Arquidiocese e Juiz de Fora chega até você na hora do Ângelos para refletir sobre as bem-aventuranças e o chamado à santidade no mundo atual, inspirados nas bem-aventuranças de Jesus e também na exortação apostólica do Papa Francisco, que nós queremos, neste momento, refletir sobre a misericórdia. A misericórdia tem dois aspectos, é dar, ajudar, servir os outros, mas também perdoar, compreender. Mateus resume-o numa regra de ouro. O que quiserdes que vos façam os homens, fazeio também a eles. O Catecismo lembra-nos que esta lei se deve aplicar em todos os casos, especialmente quando alguém se vê confrontado com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil. Dar e perdoar é tentar reproduzir na nossa vida um pequeno reflexo da perfeição de Deus que dá e perdoa superabundantemente. Por essa razão, no Evangelho de Lucas, já não encontramos sede perfeitos, mas sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e servos adados. E depois, Lucas acrescenta algo que não devemos descuidar. A medida que usarmos para compreender e perdoar, será aplicada a nós para nos perdoar. A medida que aplicarmos para dar, será aplicada a nós no céu para nos recompensar. Não nos convém esquecê-lo. Jesus não diz felizes que planejam vingança, mas chama de felizes aqueles que perdoam e o fazem setenta vezes sete. Em Mateus 18, versículo 32. É necessário pensar que todos nós somos uma multidão de perdoados. Todos nós fomos olhados com compaixão divina. Se nos aproximarmos sinceramente do Senhor e ouvirmos com atenção, possivelmente uma voz ou outra, escutaremos esta repreensão. Não devias também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti, em Mateus 18, 33. Olhar e agir com misericórdia, isto é santidade. Por isso, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E assim, a espiritualidade que emana das bem-aventuranças, nos faz rezar com Jesus, quando ele diz, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Essa bem-aventurança diz respeito a quem tem um coração simples, puro, sem imundice. Pois um coração que sabe amar, não deixa entrar na sua vida algo que atenta contra esse amor. Algo que enfraquece, o coloque em risco. Na Bíblia, o coração significa as nossas verdadeiras intenções. O que realmente buscamos e desejamos para além que aparentemente vemos. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Ele procura falar-nos ao coração. E nele deseja gravar a sua lei. Em última análise, quer dar-nos um coração novo. A vela com todo o cuidado sobre o teu coração. Provérbios 4, 23. Nada de manchado pela falsidade tem valor real para o Senhor. Ele foge da duplicidade, afasta. Afasta-se dos pensamentos insensatos. O pai que vê no oculto reconhece o que não é limpo, ou seja, o que não é sincero, mas só casca e aparência. E de igual modo também, o filho sabe que há em cada ser humano. É verdade que não há amor sem obras de amor, mas esta bem-aventurança lembra-nos que o Senhor espera uma dedicação ao irmão que brote do coração, pois ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vale. Primeiro Coríntios 13, versículo 3. Também vemos no Evangelho de Mateus, que é o que provém do coração que torna o homem impuro, porque de lá procedem os homicidas, os roubos, os falsos testemunhos. Nas intenções do coração, tem origem os desejos e as decisões mais profundas que efetivamente nos movem. Quando o coração ama a Deus e ao próximo, quando isto é a sua verdadeira intenção e não palavras vazias, então esse coração é puro e pode ver a Deus. São Paulo lembra-nos em pleno hino da caridade que vemos como num espelho de maneira confusa, mas à medida que reinar verdadeiramente o amor, torna-nos capazes de ver face a face. Jesus promete que as pessoas de coração puro verão a Deus. Manter o coração limpo de tudo, o que mancha o amor, isto é santidade. E que o Senhor nosso Deus nos ajude e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.